Aplausos 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 E se é no laranja. Não é um lugar ruim. Não é um lugar importante. Não é que se faça a vida. É o que vai ouvir ele. É isso. Se a mamãe passa a falar em mim, passa a dar um medo. Sem parar de me fazer do que vire. E não é que se julgar, se julgar, que é decidir assim para estar aqui. Se obedecer, se deixar para nos vingas. Não é que ja não que não é que se julgar. Não é que não é que as ou que não é que se julgar. e a gente o que não vai estar com a lei. A lei da sua parte, a gente vai a cada um dia. Vai a cada um dia. Não há pouco a mim como um bairro. O que é o Senhor vai a ir para a ea. Não vai para a vida, o que é o Senhor? O Senhor, a vida. Amém, o Senhor, a vida. Quando podemos fazer. Senhor, a vida. Obrigado. 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 Obrigado.